Estamos aqui ao lado do antigo amarelinho hoje, Calmon Modas. Parabéns, Calmon! Obrigado, Marcelo. Exatamente. Agora, ao lado do fórum, aqui na Avenida José Longo, a Calmon Modas voltou. A pedidos, Marcelo. Os nossos amigos, advogados, comerciantes, pediram para que voltasse. Continuamos lá, ao lado do Center Valley também, pessoal. Que beleza, bacana. É isso aí. Em dois endereços agora para melhor te atender. Perfeitamente. Camisaria até o número 10. Essa Calmon Modas vem.